Viu em seus olhos brilhando de tanto amor Então resolvi me entregar completamente Você se tornou o meu mundo e a mais pura verdade Felicidade eu conheci, lhe amando loucamente Você me ensinou os caminhos do amor verdadeiro Tudo que você dizia eu acreditava Quase morri no momento em que fiquei sabendo Que lhe perdendo para outro eu estava Quem será seu outro amor? Por que me traiu deste jeito? Vem arrancar esta dor que você colocou dentro do meu peito Você me ensinou os caminhos do amor verdadeiro Quero ouvir vocês Tudo que você dizia eu acreditava Quase morri no momento em que fiquei sabendo Que lhe perdendo para outro eu estava Quem será seu outro amor? Quem será seu outro amor? Por que me traiu deste jeito? Vem arrancar esta dor Vem arrancar esta dor que você colocou dentro do meu peito Vem arrancar esta dor Que você colocou dentro do meu peito Vem arrancar esta dor que você colocou dentro do meu peito Vem arrancar esta dor O amor de primavera não termina no verão O outono ele floresce, o inverno é só paixão Eu pensei que fosse câncer, esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade, foi demais a minha dor Mas quando veio a saudade, foi demais a minha dor Mas quando veio a saudade, foi demais a minha dor Mas quando veio a saudade, foi demais a minha dor Mas quando veio a saudade, foi demais a minha dor Quase sempre tem razão E a razão que sempre desce Nunca teve coração O amor é como um dia É a luz na escuridão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Traz de volta alegria Sempre que me deixo assim Pensando coisas Saio pela noite afora Hora de procurar Meu coração só quer chorar Dentro da cabeça pensamentos voam Perdidos sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor por Deus O que achou assim Onde está o erro que mudou em mim Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor por Deus Que não me esquecer Nosso grande amor Ainda não morrer Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Tira essa dúvida do meu olhar 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 Me diga por favor, mulher, que não me esqueceu O nosso grande amor ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Chora, chorar, chorar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Te dei meu mundo, minha vida, o meu carinho Te dei amor e paz, te dei afeto, atenção Te dei cuidados tão especiais Te dei meus olhos, minhas mãos, te dei meu corpo Te dei meu coração Porém fiquei a ver navios neste mar De angústia e solidão É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga aberto e limpo, como eu joguei Mas a pessoa traz cartaz na manga Blefa e ganha o jogo que não mereceu Eu vou mudar Vou me delar, meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga aberto e limpo, como eu joguei Mas a pessoa traz cartaz na manga Leva e ganha o jogo que não mereceu Eu vou mudar Eu vou mudar Vou me delar, meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim Em mim Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Destrementa essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Destrementa essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão O que eu não tenho em casa O que eu não tenho em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareçam de mim Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Foi embora um abraço Quem alguém a me esperar Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Por favor me entenda Não estou te traindo Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Foi embora um abraço Quem alguém a me esperar Mas por favor me entenda Não estou te traindo Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Foi buscar o que eu não tem pra dar Foi buscar o que eu não tinha Em outros braços Foi embora um abraço Eu só quero carinho E você não tem pra dar Eu só quero carinho E você não tem pra dar